Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Game Curial. E pessoal, nesse vídeo vamos aí para mais um capítulo aqui de Scary Teacher, que é o Nashu Average Squad. Esse capítulo que ele tem cinco missões, como vocês podem ver aí, vamos começar aqui então com Falling For You. Onde a gente vai ter que sabotar a casa da árvore dela, a gente vai ter que deixar ela mais fraca para a casa cair no momento que ela estiver lá dentro dançando. Basicamente isso que a gente vai ter que fazer. Então está aí o Francis arrumando a casa para ela, né? O cara falando para ele que vai dançar. Hoje parece que ela até deu uma balançada ali já a casa antes de ficar pronta. Pessoal, para essa missão que a gente vai precisar de poucos itens... Deixa eu ver aqui... Ela está vindo para cá. Vamos entrar pela... A gente vai precisar da cola, né? Porque a cola vai estar aqui já na... Na sala de estudos. Vou esperar ela, porque se eu sair aqui agora ela vai me ver. Beleza, entrou numa outra sala lá. E agora... Vamos precisar da serra elétrica. A serra elétrica está aqui, ó. Porém, a gente vai ter que carregar a serra elétrica, pessoal. Para carregar a gente vai vir nessa salinha aqui. É que ela está ali... Ah, ela não viu eu, cara? Ah, viu. Hoje fui lá na... Na sala que ela está em... Deixa eu entrar aqui e sair para a outra. Outro da minha casa, você pequeno prato. Nossa, dei de cara com ela aqui. Opa! Beleza, aqui a gente vai carregar, então, a serra. Beleza. Para que estiver carregada, vocês pegam, né? Agora sim. A gente vai lá. Vamos aqui pela cozinha. Geralmente a cozinha aqui, ela está fechada. Vamos ver se ela não está fechada aqui. Vamos ver se ela não está fechada aqui. Aqui o corte, ó. Agora é só a gente guardar ela vir para cá. Já está vindo. Está na cozinha já. Está saindo da cozinha. Vai descer a escada, descendo. Missão aí, bem fácil, né? Essa é bem facinha. Dois itens, só que tem que pegar. Lógico que, na verdade, três, né? Porque você tem que carregar... A serra. Se você pegar a sua serra e já ir direto, ele não vai dar certo. Vamos ver. Vamos ver. É louder than usual. Olha lá. Começou a cair. Vai cair. Caiu. Caiu. Rapaz, o negócio ficou feio para o Francis, hein? Hehehehehehe. E vamos lá, então, para a missão dois, pessoal, que agora é Resting Stressed. Descanse no estresse. A gente vai ter que sabotar a máquina de massagem. Da Miss T. Então, vamos lá. Então, está aí a máquina de massagem dela. Conforme vai passando a missão, vou explicando para vocês aí, conforme o que vamos ter que fazer. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer, pessoal, é procurar aqui o pó de impressões digitais. Através desse pó, a gente vai copiar as impressões digitais dela. Por que a gente vai ter que fazer isso? Para desbloquear o celular dela, tá? Aqui no celular dela está programado lá o tipo de massagem que ela quer. Então, a gente vai alterar o tipo de massagem. Então, para isso, a gente vai jogar o pozinho aqui nesse cartãozinho aqui. Para a gente poder copiar as impressões digitais dela. As impressões digitais dela estão lá no espelho, né? A gente vem aqui e copia. Beleza. Então, aqui para desbloquear o celular, a gente já tem aqui o material necessário. Agora é hora de sabotar a máquina. Vamos sabotar a máquina agora. Para isso, a gente vai precisar aqui de um saco de cimento que está aqui no porão. Beleza? Antes de eu sair aqui, só deixa eu aguardar um pouco que ela vai entrar aqui na sala, né? Ah, não. Ela subiu. Subiu para o andar de cima. Não quis vir aqui para a sala. Melhor para a gente. Então, vamos aqui colocar o cimento aqui na máquina. Vamos lá. Abro aqui a tampa. Coloco o cimento. Vou e fecho a tampa. Beleza? Agora o próximo passo é ir lá. Ela entrou no quarto. Beleza? Atrás do celular dela. O celular dela está aqui nessa salinha aqui, pessoal. Vai passar aqui. Vai passar essa daqui. Essa salinha aqui, ó. Escritório. O celular dela está aqui. Agora pegamos aqui, né? O material coletado. Vemos aqui. Desbloqueamos o celular dela. Entramos, tá? E aqui, ó. Tá, ó. Massagem relaxante. A gente vem aqui e altera para Shiatsu Massage. Clicamos aqui nele, né? Ele vai dar lá modo alterado. E é isso. Ela é um pouco difícil de descobrir o que tem que fazer essa missão aqui, tá? Então vamos aguardar agora um pouco. Vamos sair daqui, senão ela abrir a gente. Espero que ela já desça. Não passou direto. Vamos ver se ela vai descer agora. Acho que ela vai descer já. Desceu. Descendo, acho que já que entra a cena dela se dando mal, né? Vamos ver. Olha lá. Estressado. Nada que um massage não pode fixar. Então, está aí. Segunda missão. Bom, pessoal. Agora, terceira missão, então. Eggs to die for. Vamos lá. Terceira missão aqui deste capítulo. A gente vai ter que fazer uma brincadeira bem sem noção ali com ela, hein? A gente vai colocar minas. Aqui ela pise nas minas e as minas explodam ela. Não façam isso na vida real, pessoal. Isso aqui é só um jogo. Não peguem explosivos. Não peguem nada que seja perigoso, tá bom? Isso aqui é só ficção. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui, pessoal. A gente vai ter que achar umas latas de tinta para a gente usar aqui nesses ovos, tá? e para isso deixa eu ver aqui onde que está a primeira deixa eu lembrar aqui a primeira está no andar de cima cadê? Ela saiu, né? Aproveitando que ela saiu fica bem mais fácil já que os itens estão aqui dentro dois está aqui dentro e um está lá fora justo no lugar que ela está, né? Então, a gente vai ter que esperar ela onde está aqui, né? Vamos pegar aqui está aqui a lata Beleza, agora a gente vai pegar a segunda que está lá deixa eu ver aqui está para cá Enquanto isso, ela está voltando fica até melhor para a gente Aqui Ela saiu da cozinha agora a gente pode entrar na cozinha tranquilamente que ela não vai pegar a gente aqui acho que vai estar trancado tá mesmo então vamos sair pela janela vai dar um dano aqui mas não tem problema aqui está a lata de tinta azul e agora a gente já vai aqui direto para o depósito porque no depósito estão as minas essa missão essa missão aqui ela é fácil ela não é difícil você tem que tomar cuidado com as minas para você não pisar nas minas quando você colocá-las ela no chão tá bom? então a gente vai colocar as minas onde estão os ovos beleza vamos colocar aqui no primeiro agora a gente vem aqui e coloca no segundo e agora a gente vem aqui e coloca no terceiro vamos pegar aqui o balde de tinta azul colocamos aqui agora outro lugar do azul a gente coloca aqui e agora aqui a gente coloca o vermelho o amarelo acho que é aqui mesmo para deixar ele laranja deixa eu ver se é aqui mesmo acho que é aqui não, ela é no outro aí agora a gente já pode correr aqui com cuidado para você não pisar nas minas se pisar nas minas já era vamos aguardar ela chegar agora vamos lá a missão aí também mais curta que as outras acho que vai demorar mais dela vir aqui para o lado de fora ah não já já deu então tá aí que maldade que fizeram com a miste então tá aí terceira missão para vocês vamos agora para a quarta missão pessoal e pessoal vamos lá então de novo pessoal aqui agora a gente vai para a quarta missão that's not bunny isso não é um trocadilho né isso não é coelhado mais ou menos assim se fosse para eu passar para o português that's not bunny isso não é coelhado é tema de páscoa então ela pega ali o coelhinho vamos lá então espera eu acho que o item está são os dardos os primeiros itens subindo aqui a gente já encontra o segundo item aqui no escritório que é aqui o aspirador e agora a gente vai pegar o funil só que para isso vamos aguardar que ela saiu da cozinha saiu e por fim a gente vai pegar o soprador agora a gente vai lá no coelho vamos aguardar um pouco ela e fazer alguma coisa eita como assim como assim como assim se ela afastar mais senão ela vai vir só está ali o coelho vou pegar o funil que é o funil que a gente vai usar primeiro deixa ela subir para não acho que ela entrou vai entrar em algum lugar beleza agora o aspirador agora os dardos e agora o soprador vamos lá pegamos novamente o funil e vamos sair de fininho aqui agora né beleza agora vai em direção ao coelho e é isso então pessoal quarta missão concluída aí com sucesso agora vamos para a quinta missão pessoal missão 5 agora pessoal elemento surpresa essa daqui vamos lá então passar a última missão aqui desse capítulo né e a última a última parte aqui também deste vídeo para fechar aí com chave de ouro vamos lá então beleza beleza bom aqui pessoal a gente ao invés de entrar aqui pela porta a gente já entra aqui pela pela escada aqui porque o item está lá no escritório e é uma cola que a gente vai precisar tá então vamos entrar aqui pegamos a cola o próximo item o item vai ser uma machadinha que está aqui na sala da tortura tá vamos pegar ela aqui e agora a gente vai lá para o depósito vamos para o depósito aqui vamos pegar aqui agora o item que está dentro do cofre e o código aqui é 1 0 2 0 3 1 0 2 0 3 vamos aqui pegar o item vamos ela vai sair agora da cozinha quer fechar a porta aqui para ela não ver a gente né só falta ela entrar no pordão dificilmente ela entra no pordão deixa eu ver se eu consigo entrar aqui acho que dá vamos ver ah ela viu não deu para entrar então vai subir vai subir beleza agora aqui a gente vai pegar a machadinha vamos cortar a corrente aqui vamos pegar esse aqui e vamos colocar aqui na garrafa e agora a cola pessoal a gente coloca aqui na corrente ó o lugar que ela está ela vai entrar na sala de cima ali e dá acesso a porta aqui ou não ah não deixa eu sair daqui porque agora ela vai vir para a cozinha né ela está vindo já olha lá ela descendo pelo bug ali deu para ver ela descendo agora é só aguardar então aí pegou a chave para abrir a geladeira abriu a champanhe e é isso aí pessoal para encerrar então se você gostou desse vídeo aí deixa o seu gostei tá se inscreva aqui no canal para acompanhar os próximos e a gente vai ficando por aqui então até o próximo beijo do nego beijo do nego